Olá pessoal, estou aqui começando mais esse tutorial. A intenção aqui é ensinar vocês a fazer leitura de partitura musical. Aqui eu vou ensinar os primeiros elementos de uma partitura musical. Elementos de partitura musical. A partitura musical é escrita na pauta ou pentagrama, que é a base sobre a qual as notas são grafadas ou escritas. Aqui está cinco linhas, formada por cinco linhas, e quatro espaços. As notas podem ficar em cima das linhas ou no espaço entre as linhas. Essa posição em que a nota vai ficar é que vai dar o nome à nota. Dó, ré, mi, fá e tal. A pauta é composta por cinco linhas e quatro espaços. Cada linha ou espaço representa uma nota musical. Então, uma nota que está em cima dessa primeira linha, ela tem um nome. No primeiro espaço, ela tem outro nome, já é outra nota. E vai assim por diante. Esse símbolo, geralmente, muitas pessoas veem esse símbolo e já falam a coisa de música. Realmente. Esse desenho sobre a pauta é chamado clave. Existem mais algumas claves além desta, que é a clave de sol. Esta clave é chamada clave de sol. Isto aqui é como se fosse um G. Para a flauta doce, a grande maioria dos instrumentos musicais é usada esta clave de sol. Então, vamos estudar aqui esta clave de sol. Pode ser usada em piano, violão, flauta. Aqui tem mais um detalhezinho, que é esta linha aqui. Linhas suplementares são linhas adicionadas acima ou abaixo da pauta para que possamos escrever mais notas além destas cinco linhas e quatro espaços. Aqui só daria para escrever nove notas. Aqui vamos escrever mais notas. Como se fossem linhas imaginárias, pois só existe em um pequeno espaço necessário para escrever a nota, como o exemplo acima. Espero que vocês tenham entendido este primeiro vídeo aqui, que eu falei apenas das linhas, dos espaços, a clave de sol. E para não alongar muito, vou deixar por aqui. No próximo vídeo, vou falar mais sobre as notas. Nós vamos desenhar algumas notas. Vamos aprender a ler a partitura. Assim como todos os outros símbolos. E vamos também aprender a tocar a flauta doce. Até sugiro que vocês que queiram continuar aprendendo com este tutorial aqui, vai ser um jogo rápido, aprender rapidamente. Eu sugiro que você compre uma flauta doce. É um instrumento muito barato. O instrumento mais barato que existe. Você vai comprar uma flauta doce soprano com dedilhado barroco. É o que a gente vai usar nesse cursinho de música. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Em breve estarei com o próximo vídeo aqui, bem rapidão, que eu quero fazer esses vídeos bem rápido. Quero ser prático e objetivo. Se inscrevam nesse canal. Pode dar like no vídeo. Vamos compartilhar esse vídeo. Vamos aprender música. Que música é muito legal. Falou, pessoal. Até a próxima.